Ele tá falando Ainda bem, ela deu tchau pra ele E foi se afastando Mas o cabra é lascado Já está modificando Cruz credo Virou um fantasma Com um bicho batom Corde o pescoço dela Igual um vampirão Cruz credo Virou um fantasma Agora ela cuspou Corde o pescoço dela Ela se apaixonou Cruz credo Tem sangue subindo Cruz credo Tem sangue subindo O danado mordeu Agora quer comer Ajude a gatinha Ela tem que correr Cruz credo Tem sangue subindo Cruz credo Tem sangue subindo Ele tá falando Olá gotinha Olá gotinha Tudo bem com você Pegou-te comigo Quero te conhecer Eu sou do bem E não sou do mal Quero te levar No canabial Ainda bem Ela deu tchau pra ele E foi se afastando Mas o cabra é lascado Já está modificando Cruz credo Virou um fantasma Ou um bicho papão Corde o pescoço dela Igual um vampirão Cruz credo Virou um fantasma Agora ela cuspou Corde o pescoço dela Ela se apaixonou Cruz credo Tem sangue subindo Cruz credo Tem sangue subindo O danado mordeu Agora quer comer Ajude a gatinha Ela tem que correr Cruz credo Tem sangue subindo Cruz credo Tem sangue subindo Estude music Ele tá falando Olá botinha Tudo bem com você Quer curtir comigo Quero te conhecer Eu sou do bem E não sou do mal Quero te levar